Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Di Maria no fogão? Calma! O Tutu Sport, um dos principais veículos de comunicação esportiva da Itália, soltou uma notícia na manhã deste sábado que deixou o torcedor alvinegro com a pulga atrás da orelha. Segundo o site, o Botafogo sonha com Di Maria para depois da Copa do Mundo. Ainda segundo o Tutu Sport, Di Maria ainda tem a possibilidade de permanecer na Juventus da Itália ou ir para o Clube do Coração Rosário Central da Argentina. O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzucco, negou a possibilidade para o jornalista Jorge Nicola. Mazzucco disse para que esqueçamos o tema de Maria. Mas eu quero comentar sobre isso neste vídeo, porque há outras peculiaridades no assunto e temos que ter muito cuidado nessa época sem jogos oficiais. Cuidado para os dois lados e vamos entender juntos no vídeo. Tem também conteúdo histórico, seleção brasileira e Botafogo de futebol e regatas. Mas antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 41 mil, passamos dos 40 mil e 200. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Bem fez o Mazzucco, que negou a situação envolvendo Botafogo e Di Maria. Até porque, por mais que haja indícios, é mais fácil de Maria não vir para o Botafogo. É um jogador extra-classe. Está ligado a uma final de Copa do Mundo. Teve problemas recentes com lesões. Jogou pouco na Copa por isso, pouco em termos de tempo. Mas pode ser que apareça amanhã na decisão contra a França. Só que é um jogador de futebol excepcional. Então, é muito difícil que o Di Maria venha para o Botafogo em qualquer circunstância. Bem fez o diretor de futebol ao esfriar as especulações. Só que tem detalhe aí. O Botafogo hoje é um clube profissional, clube empresa. Tem scout, tem uma comissão técnica que avalia, observa, tudo com relação a reforços. Tem um acionista majoritário que não libera a verba de qualquer jeito e também entende razoavelmente de futebol. Mas o Botafogo, com um acionista majoritário, tem ainda a ideia de trazer um jogador para ser pilar do projeto. O Botafogo se torna empresa, faz uma campanha bem razoável no Campeonato Brasileiro de 2022, com jogadores de qualidade. O Botafogo vai buscar um elenco ainda mais qualificado para 2023. Só que a ideia do Textor de ter um jogador extra classe como o Pilar ainda existe. Não é novidade para ninguém. O Textor pensou no Marcelo, tentou em algum momento o Cavani. Depois o Cavani foi oferecido novamente o Botafogo pelo custo-benefício, achou melhor não trazer. O TF disse isso lá no Glorioso Connection. O Botafogo chegou a pensar em algum momento no Soares, no Rames Rodrigues. O próprio Textor falou sobre isso. Então o Glorioso pensa assim num jogador para ser essa referência. Por isso, quando a notícia do Di Maria sai num site como o Tuto Sport, que tem credibilidade lá na Itália, a gente tem que ficar atento, mesmo com o André Mazzucco negando aqui. O Mazzucco nega porque é um clube profissional, que tem scout. O próprio dirigente afirmou que o Botafogo deve fazer umas quatro contratações. São contratações pontuais. O Luiz Castro pediu seis reforços, mais ou menos. Nós temos o Marlon Freitas chegando, muito provavelmente o Segovia, e teremos então o segundo Mazzucco, mais quatro. Ok. Não nos assustemos se surgir o nome do Di Maria com mais força ou se surgir o nome de outro jogador consagrado com força no Botafogo nos próximos dias, semanas ou meses. Isso pode acontecer. Quer dizer que o Di Maria vem? Já deixei claro que é muito difícil. Só estou alinhando o raciocínio aqui para que tenhamos cuidado dos dois lados. Não vamos comemorar. Olha, saiu no Tuto Sport. Di Maria agora é do fogão. Que maravilha. Pode comemorar a torcida alvinegra? Prepara o aeroporto. Não. Mas também não precisamos nos chatear. Isso não existe. Para que perder tempo? Não, não estamos perdendo tempo. Estamos observando o que vem acontecendo. Então, como eu sempre digo, cenas dos próximos capítulos. Falando sobre algo muito importante, o Botafogo, há 27 anos, foi campeão brasileiro. 17 de dezembro de 1995. Faleando. O tempo passa. O Botafogo só ganhou o Rio-São Paulo de 98 e depois campeonatos estaduais. Não está na hora de parar de falar no campeonato brasileiro de 1995? Se não tivéssemos perspectivas, galera, eu também já estaria enjoado. Mas agora o Botafogo tem perspectivas para o futuro. Então, principalmente neste momento, não podemos esquecer o passado. E aquele time de 1995 pode ser referência para o time atual. Jogadores que honraram a camisa. Jogadores vencedores. Em 17 de dezembro de 1995, o Botafogo entrou para enfrentar o Santos com Wagner no gol. Wilson Goiano na lateral direita. Gotardo e Gonçalves na zaga. Que zaga maravilhosa. E André Silva na lateral esquerda. No meio campo. Jamir, Leandro, Ávila, Beto e Sérgio Manuel. Donizete, Túlio no ataque. O Túlio Maravilha, que fez o gol no empate em 1x1 lá no Pacaembu. Fez as vezes do Donizete. Porque o Donizete jogou com uma lesão grave na coxa. Mesmo assim, o Donizete fechou linha de marcação. Mesmo assim, o Donizete deu trabalho ao goleiro Edinho. Teve que fazer uma defesa num chutaço dele. Depois o Donizete chutou uma bola que desviou e bateu na trave. O Botafogo venceu com um time que tinha muita honra. Com um time que tinha muita disposição. A torcida do Botafogo deu um show, como sempre, no ano de 1995. Lembremos que o Fluminense havia vencido o Santos na semifinal no primeiro jogo no Maracanã por 4x1. E foi eliminado em São Paulo perdendo por 5x2. O Botafogo venceu o Santos no primeiro jogo da final por 2x1 no Maracanã. E muita gente já acreditava que o Santos seria campeão. Já que havia virado um placar muito mais difícil contra o Fluminense. Gonçalves, Túlio Maravilha, Donizete e outros incendiaram a galera no Maracanã. Eu estava lá no primeiro jogo com meus 11 anos de idade. A torcida fez aquela festa, deu aquela força e os jogadores foram confiantes para São Paulo. O Túlio Maravilha chegou a dizer que o Botafogo não era o Fluminense. E por isso seria muito difícil o Santos vencer o Botafogo. Então não teria jeito o Botafogo campeão. Após a partida no Pacaembu, o Wagner falou Comemora agora a torcida do Santos. Comemora agora. Era um time de respeito. E os jogadores atuais podem pegar essa história como referência. Temos jogadores que têm identificação. O Rafael, por exemplo, é botafoguense. Isso é muito legal. O Gatito está no elenco se recuperando de uma cirurgia. Já está aqui há 5 anos, indo para 6. Já passou por bons e maus momentos no Botafogo. A Zaga tem muita disposição. Adrielson e Cuesta. O Marçal, um jogador experimentado. Está sempre com o Rafael. Então já entende também o que é jogar no Botafogo. Temos o Tiquinho Soares, um jogador que quer vencer. Falou sobre título para 2023. Temos outros jogadores também com características muito interessantes. E que o Botafogo traga outros jogadores de qualidade. E que o time seja vencedor, como foi de 1995. Conteúdo histórico. Botafogo, seleção brasileira. Em 1978, os convocados do Fogão foram Rodrigues Neto e Gil. Em 1982, o goleiro Paulo Sérgio, que para muitos, incluindo meu pai, deveria ter sido titular naquela Copa. Em 1986, Josimar e Alemão foram convocados para a Copa no México. 78 na Argentina, 82 na Espanha, 86 no México. E o Josimar fez dois golaços naquela competição. Leandro abandonou a seleção brasileira. Josimar foi chamado às pressas. Meteu um golaço no terceiro jogo da seleção. Contra a Irlanda do Norte. Chutaço de fora da área. Brasil 3x0. E nas oitavas de final, o Josimar dominou a bola. Entrou driblando na área. Chutou cruzado. Um golaço. Brasil 4, Polônia 0. Em 1990, o convocado do glorioso foi o zagueiro Mauro Galvão. Bicampeão estadual pelo Fogão 89 sobre o Flamengo e 90 sobre o Vasco da Gama. A qualquer momento eu volto. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.